Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta saia maravilhosa, super simples de fazer. E o que falar deste tecido? Este tecido aqui é um vinil com elastano que vocês encontram no site da Theodora Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo. Lembrando que tem cupom de desconto lá no site da Theodora Tecidos. Eu vou deixar passando aqui na tela para vocês, tá? Esta saia é muito simples de fazer e está super em alta agora o vinil. E olha que linda que ela ficou. Eu vou virar para vocês conseguirem ver atrás. Este zíper que a gente colocou aqui na frente, você pode usar tanto na parte da frente como na parte das costas. Aí que você decide. Eu prefiro a abertura na parte da frente e eu achei que ela ficou linda. Então, se você quiser aprender a fazer esta saia super simples de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal. Então, para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a saia com vinil, né? Que a gente recebeu lá da Theodora Tecidos. Então, a gente vai fazer uma saia lápis bem simples, rapidinha de fazer. Então, a gente vai precisar do molde base, que eu já ensinei vocês a fazerem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem ainda não sabe como fazer o molde base. Então, vou pegar meu molde base. Eu dobrei aqui o meu vinil na dobra do tecido para tirar frente e costas. Eu vou usar só a frente da saia, não vou usar as costas, tá? E vou tirar dois lados iguais. A gente tem a pence. Essa pence eu vou eliminar. Então, o que você faz? Isso aí, olha, traça seu molde base com o giz de alfaiate. Eu já tracei. Aí, os três centímetros da pence, eu eliminei aqui, ó, porque como esse tecido tem elastano, não tem necessidade de fazer a pence. E já coloquei o comprimento que eu quero na minha saia. Então, eu já tracei aqui. Então, eu vou cortar isso daqui duas vezes, frente e costas, e depois já vou tirar o costo. Para tirar o costo, muito simples, vai tirar o valor total aí do seu costo. Então, você vai pegar a sua saia frente e costas, pega a fita métrica e mede para ver quanto que está dando o seu costo. E vai cortar uma tira reta aí no valor que der o seu costo, tá bom? É muito simples e rapidinho para fazer essa saia. E vai cortar uma tira reta aí no valor que der o seu costo. Aí, na parte das costas, o que que a gente vai fazer? Na parte do meio das costas, você vai cortar ela, porque a gente vai colocar o zíper, tá? Então, ó, a gente abre aí o meio das costas, olha. Tanto que vocês viram que na hora que eu cortei no molde base, eu não deixei, eu deixei margem de costura. Geralmente, quando é tecido com elastano, eu não deixo margem de costura, mas nesse caso eu deixei, porque a gente vai colocar o zíper na parte das costas. Mesmo ele tendo elastano, eu acho que para vestir vai ficar melhor a gente colocar o zíper. Se você não quiser colocar o zíper, não tem problema, você pula essa etapa do zíper e monta a saia e é mais rápido ainda. Eu quero colocar o zíper porque eu acho que vai ficar até mais bonito aqui na parte das costas. Olha, eu vou colocar um zíper aqui, vai ficar desta forma, ó, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar aqui meu costo, do jeito que eu falei para você, tira a medida aí total da sua cintura, da saia, e depois corta aí no tecido uma tira reta no mesmo tamanho, ok? Aí a gente já vai começar a montar. Você já pode até montar a sua saia. Você vai vir aqui, olha, com a parte das costas e a parte da frente, vai colocar lá do direito do tecido, com o lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas laterais. Aí o meio da saia aqui nas costas vai ficar aberto, tá? Então, já pode passar uma costura. Meninas, dá a impressão que esse tecido não costura na máquina reta, mas pode costurar normal, viu? Ele vai costurar sim, tanto que eu vou pregar até o zíper na máquina reta. Se você quiser passar no overlock, pode passar, mas não tem problema, pode passar na máquina reta normal. Inclusive, você pode passar com ponto reto mesmo, ou se você preferir, pode passar com ponto zigue-zague. Mas pode costurar na máquina reta normal, tá bom, pessoal? Então, eu só vou passar aqui uma costura aqui nas laterais e cortar meu cos e aí eu volto pra gente dar continuidade aqui na nossa saia. Olha, eu coloquei aqui o cos, tá vendo? Eu cortei a tira, coloquei o cos, só uni. Aqui na lateral ficou aberto, na lateral não, desculpa, na parte das costas, que a gente vai colocar o zíper agora. Eu vou colocar esse zíper que ele é destacável, tá? E aí eu vou colocar ele até aqui, essa parte aqui eu vou deixar aberta. Então, ele vai ficar desta forma, né? Olha, eu vou virar ele pra dentro, né? Depois que ele estiver costuradinho, ó. E aí ela vai ficar com essa parte aqui toda aberta, tá? Que você pode usar tanto na parte da frente como na parte das costas, fica a seu critério. Como a gente usou o mesmo molde frente e costas, não tem problema. Se você quiser usar a fenda na frente, você usa ou nas costas, aí fica a seu critério. Então, agora eu só vou pra máquina reta pregar o meu zíper. Lembrando que este tecido, ele é ótimo, porque não precisa de acabamentos, né? A barra dele, olha, tá vendo? Você corta o mais retinho possível e você não precisa fazer a barra, é só você deixar assim. Se você quiser fazer, você faz, é opcional. Eu não vou fazer, eu vou deixar só cortadinho, que eu acho que fica menos... Tá vendo? Quando a gente dobra ele, ele fica grosso, tá vendo? Aqui, olha, no cosso. Então, eu não gosto disso. Mas aí fica a critério de cada uma. Então, aqui na barra, pra não ficar grosso, ó, ele vai ficar grosso se eu dobrar. Então, eu vou deixar ele soltinho, assim, que eu acho que o caimento fica melhor, tá? Como eu já ensinei vocês a pregarem zíper, então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou pregar o zíper e aí eu volto com a nossa saia finalizada. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, pra quem quiser aprender a colocar o zíper, tá bom? Então, eu já venho, então, com a nossa saia finalizada, pessoal. Pessoal, olha, eu coloquei o zíper, tá vendo? E aqui nessa parte que ficou aberta, eu dei uns pontinhos na mão mesmo, olha, só pra não ficar parecendo costura, tá vendo, ó? E aí ficou, isso daqui fica pra dentro, costuradinho, ó. Tá vendo? A parte da barra não tem necessidade de fazer e ficou desta forma. Como eu disse, o zíper você pode ou usar na frente ou usar nas costas, fica a seu critério. Se você quiser fechar ali inteiro, então, você usa um zíper do tamanho do comprimento da saia, né? Eu usei um zíper um pouco menor pra ficar essa fenda, porque a saia, ela ficou mais comprida. Até pra você ter mobilidade pra andar, é bacana deixar uma fenda. Você pode deixar uma fenda menor também, não tem necessidade de deixar tão grande. Aí fica a seu critério. Você pode fazer a saia curtinha, também tá usando bastante. E aí, em vez de a gente fazer ela, assim, justa, saia lápis, né? Você faz ela curtinha a revazer. Eu não uso saia curta, então eu prefiro fazer ela longa, que eu vou usar bem mais. Olha que gracinha que ficou. Super tendência. Vai comprar uma saia dessa, pra você ver aí a facada no bolso. Vai comprar, meninas. Tá muito caro qualquer tipo de peça com esse tecido aqui, que é o vinil. Dá pra você fazer calça também, uma calça leg, tá usando bastante com esse tipo de material, tá? Mas aí fica a seu critério. Aí você compra e faz a peça que você preferir. Eu prefiro saia, eu achei lindo. Meninas, imagina agora no frio com uma bota isso daqui. Nossa, vai ficar lindo, meninas. Lindo, lindo, lindo. Até com sapato social mesmo. Vai ficar show. Eu adorei o resultado. Esse tecido aqui, né, nem precisa de muita coisa, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa saia super simples de fazer. E olha que graça que ela ficou, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo projeto.